Deputado Lindolfo, hoje mais uma conquista do seu gabinete sendo entregue à quinta unidade do restaurante popular na cidade de Sousa. É verdade, eu acho que essa é a quinta unidade no estado da Paraíba, a primeira no Alto Sertão da Paraíba. E nós só podemos agradecer a deferência do governador João Azevedo em trazer essa tão importante obra social para a nossa cidade. E não podia deixar de enaltecer também a figura do secretário Tibete Limeira, que não me deu esforço para que esse momento pudesse acontecer. Então isso é uma conquista do nosso mandato como parlamentar, como deputado estadual, que tem procurado trabalhar pelo desenvolvimento exatamente da nossa região. E hoje Sousa recebe esse braço social, uma refeição com as calorias necessárias, uma refeição toda equipada para que as pessoas possam ter a sua suplementação alimentar aqui a preço simbólico de apenas um real. Então, estado de parabéns à cidade de Sousa por receber esse benefício tão grandioso. O senhor falava da participação do secretário Tibete, que em cinco meses organizou tudo para que esse momento fosse realmente propício para a população mais carente. É verdade, daí a importância tanto do governo do estado como do governo do município escolher pessoas competentes para estar à frente de sua respectiva pasta. E aqui está o secretário Tibete Limeira, aqui em Sousa, para ter a oportunidade de entregar e, como disse, em pouco mais de cinco meses, fazer esse restaurante popular aqui na nossa cidade de Sousa. Então só temos a agradecer essa colaboração e essa ajuda. Ele falava também da atuação que o senhor tem referendando um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa e que está ganhando com isso é a cidade de Sousa. Não tenho dúvida. Eu acho que ganha a cidade de Sousa. O nosso trabalho é feito para quem? Para quem mais precisa. Você ver essas pessoas aqui saindo satisfeitas com a refeição a preço simbólico de um real é alguma coisa realmente extraordinária. Então isso conforta o nosso coração e temos certeza que alivia exatamente esse momento de pandemia que nós estamos passando das pessoas terem comida de qualidade pelo preço simbólico. A homenagem à dona Gilda? Uma homenagem muito justa, uma homenagem honesta, uma homenagem correta a quem realmente foi uma das maiores cozinheiras aqui da nossa cidade. Foi exatamente a dona Gilda. Então, em seu nome, em nome do seu esposo Beto, a gente tem a oportunidade de homenagear todas as cozinheiras tradicionais daqui da nossa cidade. Eu converso agora com o secretário de desenvolvimento humano do estado da Paraíba, Tibério Limeira, que está aqui em Sousa inaugurando a quinta unidade do restaurante popular do governo do estado. O que representa, Tibério, nesse momento para o governo, quando está em Sousa, ofertando comida de qualidade com preços baratos, uma simbologia de um real para a população mais carente? Eu acho que é um grande marco para a cidade de Sousa a gente trazer essa política importante de segurança alimentar do estado. Nós já temos quatro restaurantes populares, um em João Pessoa, um em Santa Rita, um em Campina Grande e um em Patos. E hoje o Sousa está ganhando o quinto restaurante popular, vai servir 10 mil refeições mensais. Então, é um número importante que traz um benefício significativo. O preço da refeição vai ser um real, o restante vai ser subsidiado pelo governo do estado. E aí, eu tenho certeza que a gente traz essa contribuição e num momento complexo, como é esse momento que a gente está vivendo da pandemia, onde muita gente acabou passando a situação de vulnerabilidade social e o estado tem que atuar para amenizar essa situação. Você falava agora há pouco que não vai ficar somente em Sousa. Outras cidades do sertão podem receber essa mesma unidade? Essa decisão fica para o governador João Azevedo. Mas o governador tem atuado para que a gente garanta o equilíbrio financeiro e orçamentário para promover essa ampliação. Quais cidades serão? À medida que a gente for tendo a capacidade de instalar, o governador vai anunciando. Obrigado, Tibete. Eu agradeço e bom trabalho para vocês.